Júnior, Luiz Antônio, pode até arriscar, bate bem de longe, Luiz Antônio, na trave, na volta Hernani, a cabeçada não entra, o juiz tá dando gol, tá na rede, goooooool, e é do Bahia! Luiz Antônio, um tirambaço de longe, olha que chute maravilhoso, a bola entrou, eu confesso que fiquei na dúvida, na volta o Hernani ainda tentou, mas ela bate dentro, muito dentro do gol, e olha aí de novo, pra você conferir na repetição, mais de quase meio metro ali pra dentro, o Bahia abre o placar, importante gol do Luiz Antônio, aos 10 minutos, E meio do primeiro tempo, pra sair do sufoco, pra aliviar, pra mostrar, que o Bahia tem força sim! Ele não tá em campo, com a abrança do Luiz Antônio, bola perigosa, cabeçada! Tá na rede, goooooool! E é do Bahia, é do Brocador! Pra delírio do torcedor tricolor na Arena Fontenova, o torcedor que acredita, que confia, bola na cabeça do Hernani, que tá de volta aos bons tempos, que faz juiz ao apelido de Brocador, foi assim quando fez aquele gol contra o Sampaio Correia, marca o segundo, deixa o Bahia bonitão na frente na Arena Fontenova, galera fica paralisada ali, Mas o torcedor se movimenta, se mexe, porque o Bahia faz 2x0, pra cima do Bragantino, é sempre bom Gustavo, pra afastar... Agora sim, olha o Rafael Grampola, pode pintar o gol do Bragantino! Tá na rede! Gol! E é do Bragantino! Rafael Grampola foi limpando, limpando... Olha aí, deixou 2x0 pra trás, ficou fácil, hein? Limpou em cima também do Muriel, e com o gol vazio, colocou pro fundo das redes, diminuindo o placar aos 31 minutos, no primeiro tempo, uma jogada individual do Rafael Grampola, e o Bragantino faz o primeiro, deixa a Fontenova, muda! Tecnicamente não me agrada, eu prefiro Wesley e Natan, e tava... Olha o Bragantino chegando! Tá na rede! Gol! E é do Bragantino! Que coisa! O Muriel foi na bola ali no cantinho, próximo à trave, E olha o chute despretencioso, acabou entrando O Bragantino empata o jogo Aos 25 minutos, o Muriel ficou na dúvida Vou pra lá, vou pra cá E o Bragantino chega ao empate O Mane, deixa pro Mário, condição legal, cruzamento, pra trás, pra Renato Cajá! Dá na rede! Gol! E é do Bahia! É de Renato Cajá! Pegou forte na bola! O goleiro ainda chegou A tocar nela Olha a jogada do Mário Cruzou pra trás, rasteirinho, pra quem Chegasse! O Renato Cajá O goleiro Renan Rocha ainda chega a triscar na bola Mas ela ganha As redes do Bragantino O Bahia faz o terceiro A velha mística 42 minutos e meio Renato Cajá vai pra festa Comemora muito Justo ele Que marcou o primeiro gol Na história da nova Arena Fonte Nova Tá lá, faz essa galera vibrar É o terceiro do Bahia Gol que coloca o Bahia O que é que é que é muito bom? O que é que é que é okey?